A deputada tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. e Sra. Secretárias de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Discutimos hoje uma proposta de lei que assume particular importância para os trabalhadores, para os empregadores e para o país. A promoção das condições de trabalho e a prevenção dos riscos profissionais é com efeito uma questão que diz respeito a todos e muito em particular àqueles que no seu dia a dia desenvolvem atividades profissionais neste domínio, como é o caso dos técnicos de higiene e segurança no trabalho. Nessa medida, a regulação das condições de acesso e de exercício profissional destes técnicos de segurança e higiene no trabalho deve merecer da parte de todos nós uma atenção redobrada, até porque são de facto estes os profissionais que estão na primeira linha da promoção das condições de trabalho no seio das empresas portuguesas. O Partido Socialista entende, por isso, que esta é uma matéria que deve colher um alargado consenso, nomeadamente por parte dos parceiros sociais e assentar em soluções normativas que se revelem justas, equilibradas e adequadas atentos aos interesses em presença. Ora, o diploma em apreço suscita-nos, no entanto, sérias reservas e importa, por isso, esclarecer algumas questões que ele nos suscita. Assim, pergunto ao Sr. Secretário de Estado, quais foram os parceiros sociais ouvidos para a construção desta proposta e qual foi a posição assumida pelos mesmos relativamente às soluções que este diploma propõe? É uma questão essencial para nós, até porque alguns dos contributos que nos foram chegando não concordam com as propostas que agora nos estão presentes. Por outro lado, não considera o Sr. Secretário de Estado que esta proposta, na forma como trata o regime de acesso, certificação e fiscalização do exercício dos profissionais de higiene e segurança no trabalho, contribui ou pode contribuir para afastar a autoridade das condições de trabalho, daquilo que deve ser o seu principal papel, a sua função, que é a fiscalização das condições de trabalho, substituindo as suas tarefas por outras de género mais administrativo, são essenciais estas questões e o seu esclarecimento será importante para que nós possamos decidir a nossa posição quanto à proposta de lei agora em apreço. É isso.